Touro, seja muito bem-vindo à sua leitura, leitura geral, temporal, coletiva. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal Louco Tarot. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, Touro não força nada na sua energia, não é só, libera para o universo, deixa que vai de encontro aí a outra pessoa. Leituras particulares e mapa numerológico, meu contato e o meu site, eles estão aqui abaixo na descrição dessa leitura. E eu quero convidar você também, Taurino, a adquirir o meu e-book de banhos energéticos que também está aqui abaixo na descrição. Vou abrir a leitura de vocês de hoje com o Tarot de Oxo. Por favor, Espiritualidade da Luz, o que é que Touro precisa saber, ouvir nesse momento? Qual o conselho, recado, caminho, direcionamento para Touro? Ruptura, a Carta da Força. Concessão, Seis de Ouros. Confiança, Cavaleiro de Copas. Mais uma, por favor. E a Transformação, que é a Carta da Morte e Renascimento. Eu vejo aqui, Touro, que você está deixando de ceder energia para alguma situação aí na sua vida, tá? E situação assim, que de alguma forma estava controlando você, ou estava de alguma forma até mesmo trazendo aqui para você algum determinado limite, né? Limite dentro de uma energia onde, assim, limite onde você sabe que poderia ir além, mas algo segurava você, algo não deixava com que você ultrapassasse determinado limite que ou aquilo impôs na sua vida, ou fez com que você mesmo impusesse aí sobre a sua própria energia. Essa carta aqui no Tarot de Oxo, que é o Seis de Ouros, eu gosto muito dela porque ela fala de algo onde você concede energia a uma situação, mas uma situação que ela controla você. uma situação que, de alguma forma, ela não quer que você vá para frente, que você evolua, que você conquiste as coisas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ou em qual área da sua vida for que essa situação ela estava inserida. Então você está o quê, ó? Se libertando disso. Você está saindo desse contexto aqui e está indo para algo melhor. E isso demanda de você, Touro, ou demandou, pode ser que para alguns isso inclusive já tenha acontecido, confiança, mas principalmente autoconfiança, onde você confia no seu taco, onde você confia em você mesmo e sabe que você vai dar conta de uma situação de forma independente, de forma sozinha, de forma individual. Por isso, ó, que no fundo do seu deck nós temos um sete de ouros. Então, na mesa você vem com seis e no fundo você vem com sete, ou seja, o sete é onde você vai chegar. E perceba uma coisa comigo, essa pessoa que ela está acompanhada, é como se ela tivesse até com um irmão gêmeo, né? Uma figura muito parecida aqui. E é que ela está sozinha, e ela está grávida, ela está gestando algo novo na vida dela. Pode ser que alguém aqui tenha se separado, né? Ou está pensando nisso também. E se você está pensando nisso, Touro, aqui é um relacionamento, né? O tipo de relacionamento que a espiritualidade, ela está falando aqui, é algo relacionado a uma limitação, né? Não é algo saudável aqui. E eu não vejo também que é uma situação onde essa pessoa, ela vai mudar. É um contexto onde você muda, você sai, você evolui, você toma outro rumo na sua vida. Por quê? A morte, ela está aqui na sua leitura. E a morte, nesse caso aqui, ela fala de você passar de uma fase para outra. Você mudar de fase na sua vida. Você alterar a sua vida nesse sentido de você seguir um outro caminho aqui. Não é mais momento de você ceder a sua energia a coisas que não agregam mais na sua vida. É hora de você quebrar as correntes e se libertar. De ir em busca da sua colheita, do seu set de ouros aqui. Daquilo que vai agregar na sua vida e que vai te trazer resultado. Aqui tem algumas pessoas que, assim, você estava investindo tempo, dinheiro e energia numa situação que ela não trazia o resultado que você gostaria. Porque, de alguma forma, também você estava conciliado a alguém. Ou a uma empresa, uma sociedade, uma parceria, um casamento, um namoro. Uma pessoa que ela te prometia mil e uma coisas, mas ela nunca cumpriu e não iria nem cumprir. E agora você está percebendo e caindo fora dessa situação. Cavaleiro de Copas aqui. E o Cavaleiro de Copas, ele fala da coragem a nível emocional, principalmente, né? Então pode ser que você até criou um laço emocional com essa pessoa, mas agora você entende que, assim, não está me ajudando em mais nada. Não está mais agregando na minha vida. Não está mais trazendo o resultado que eu gostaria. Então é hora de eu seguir aqui o meu caminho. Aqui é aquele momento de vida, Touro, para quem vai a essa leitura, onde, assim, é você e você mesmo. Não é o outro que vai mudar. Não é que você que vai mudar ninguém. Não é você que vai mudar uma empresa, um chefe, um supervisor. É você que vai mudar você mesmo. Aqui cabe muito bem aquele ditado, né? Ninguém muda ninguém. Mas você pode mudar você mesmo. Vamos pedir mais uma aqui, ainda com o Tarô de Oxxo. Gratidão. A existência. O mago. E com certeza, Touro, você consegue. Vai, porque você consegue que você tem um novo início na sua vida, né? Você achando o seu lugar aqui no universo. O mago no Tarô de Oxxo, ele se chama a existência. E a existência, nesse sentido de, assim, a minha evolução é individual, minha vida, ela é individual. Então, eu vou seguir sozinho, né? Muitas vezes é preciso que isso aconteça na nossa vida para que a gente possa entender que tem mudanças, tem transformações que só nós podemos causar. Só nós podemos fazer na nossa vida. Que não é o Tarô, que não é as cartas, que não é as leituras, que não é a outra pessoa, que não é fulano de tal, que é o chefe, que é aquilo que vai fazer isso acontecer. A gente vê muitas pessoas falando, muitas não, algumas, né? Porque isso também está mudando de acordo com essa transição planetária que a gente está passando. Muitas pessoas, algumas pessoas falam, né? Ah, que eu acompanho a leitura, não sei quanto tempo, nada acontece para mim. Porque não é a leitura que vai fazer acontecer. É você. É você pegar a energia aqui e entender que você tem que materializar ela na sua vida, se ela cabe para você. Não, Leonardo. Meu relacionamento está bom, meu trabalho está bom, não tem nada aqui a ver com o que você está falando. Então, pronto, a leitura não é para você. Ou até aqui ela não é, né? Ou você precisa ver a sua lua, o seu ascendente, ou você tem um estélion aí no seu mapa astral, que é o acúmulo de planeta no signo, e é aquele signo que a leitura vai ressoar mais para você. É naquele signo que tem os direcionamentos que você precisa para tomar o norte na sua vida e causar as transformações, né? Então, é discernimento, mas é também saber que não é cartas que vão mudar a sua vida. Não são os arcanos que vão mudar, eles vão apontar a direção, eles vão apontar o caminho. Assim como não é você que vai mudar ninguém. Ou uma situação, um ambiente, um grupo, mas você vai mudar você mesmo. Ou a forma que você se coloca nessa situação, nesse contexto, ou saindo dela e percebendo que, na verdade, ali aquelas pessoas não queriam mudar, mas que você mudou e a mudança era sair desse local. Fundo de deck, a voz interior, que é a sacerdotisa. Ou seja, touro, ouça a sua intuição. Para quem vai a essa leitura aqui, ouça a sua intuição. E, inclusive, é a sua intuição que vai dizer para você essa leitura, é ou não é para você. Porque aqui é um caso onde, assim, energia está sendo cedida a algo ou alguém que não vai trazer para a sua vida aquilo que você espera. Ou você está deixando algo ou alguém comandar aqui uma área da sua vida. você está submisso, subordinado a alguém. E não no sentido de trabalho, né? Se tem, por exemplo, ah, tá, eu sou subordinado lá da empresa que eu trabalho. Ok, porque eu recebo meu salário, etc. e tal, então tem que cumprir determinadas coisas. mas aqui é quando uma situação ela passa do nível, né? Quando a pessoa acha que ela quer mandar, quando ela acha que ela pode mandar na sua vida. Vamos ver o que mais aqui com os videntes da luz. Touro, O que mais para tu, por favor? Sete de paus. E a força de novo aqui na sua leitura. Você tem a força duas vezes aqui, Touro. E a força não é força física, é resiliência, é inteligência, é competência que você tem para sair dessa situação. É você vendo que, assim, tem coisas que não adianta só você se defender. Esse set de paus aqui, inclusive, ele pode estar falando de uma situação onde você se defende espiritualmente, onde você faz as suas práticas espirituais, mas você está inserido num lugar que, assim, só cada vez mais e mais faz com que você faça isso e você fica nessa luta constante. Então, por exemplo, eu estou num lugar que é carregado espiritualmente, só tem gente reclamona, só tem gente negativa, pessimista, eu me protejo, eu me cuido, mas eu estou ali. Então, cada vez mais e mais é uma luta constante. É uma luta no sentido de eu fazer, fazer, fazer e quanto mais eu faço, mais vem. Por quê? É hora de sair. É hora de ressignificar isso na sua vida para que você viva uma vida aqui mais leve, sabe? Mais tranquila. Aqui está uma coisa relacionada até com questão de tempo. O sol é sobre isso. Paz, liberdade, tranquilidade. Você é conectado à sua essência. E o sol é o eu. É onde eu paro de conceder a minha energia para a energia de uma outra pessoa. Para que o outro queira fazer ali alguma coisa comigo, queira fazer alguma coisa na minha vida, eu passo a fazer. dentro do que eu quero, do que eu posso, do que eu sou, do que é verdadeiro para mim. Rainha de Paus. Só que aí fala o quê, né? Demanda de uma atitude sua. Essa atitude, essa confiança, essa resiliência, essa coragem, essa competência, essa força touro, você tem. Senão, isso aqui não estaria aqui na leitura. Essas cartas, né? Principalmente a força que se repetiu, ela só vem te lembrar o que está dentro de você, mas que talvez você ainda não tenha acessado. Eu vou falar uma coisa para você que é o seguinte. O tarô, principalmente os arcanos maiores, né? Eles falam o quê? Da nossa jornada de vida. Por isso que o tarô, ele fala do autoconhecimento. O tarô, ele não é sobre vai ou não vai acontecer. Ele é sobre algo que você entende em que momento de vida que você está. Então, se eu venho aqui e eu saio numa leitura com a carta da força, ou se eu abro uma leitura para mim mesmo e eu vejo que eu estou vivendo esse momento da força na minha vida, é a minha jornada agora. É o meu norte. É o meu caminho. E aí você começa a dar um rumo na sua vida. Então, o seu momento de vida é o momento da força. Aonde você pode e consegue se levantar, se reerguer, modificar uma situação, se libertar, ligar-se a um caminho mais conectado a você. Porém, talvez você não tenha visto isso ainda, né? Nove de ouros. E você consegue. Com certeza você consegue. Porque você sai do seis, vai para o sete que estava no fundo e você vem com nove agora aqui na sua mesa. Aqui tem uma questão de manipulação. aso de paus vem aqui para você também. O que é o aso de paus? Cavaleiro de ouros. Ou seja, touro. O novo, quem faz acontecer é você. Pela confiança, pela coragem, por essa energia toda que a gente já falou até aqui. A sua leitura, ela está falando mais do mesmo, né? Você pode perceber que aqui na linha de baixo, onde eu estou utilizando os videntes da luz, vem confirmando que a gente já falou na parte de cima. Por isso também que as cartas, elas se repetiram aqui, né? Por isso que vem forte essa energia de você precisar tomar alguma atitude no sentido de fazer uma escolha e ir em busca desse novo aqui. Nada acontecerá se você não se movimentar, se você não buscar por isso na sua vida. Óbvio, dentro da sua situação, dentro do seu contexto, dentro da sua jornada aí de vida, do seu caminho, que é individual de cada um aqui, né? Dentro do que você pode fazer. Então, por exemplo, Leonardo, dependo aqui de alguém financeiramente. Não posso sair porque eu não tenho um tostão no meu bolso. Há 50 anos essa pessoa me sustenta. Há 20 anos, há 30 anos. Então, não tem dinheiro nenhum. Então, o que você vai fazer? Mudar o seu comportamento. Porque aqui pode ser também o quê? A ressignificação de algo. Não vou sair agora, mas vou começar a planejar esse movimento na minha vida. só que eu vou mudar. Então, o que eu aceitava, eu não vou mais aceitar. O que eu permitia, eu não vou mais permitir. O que eu ouvia calado, agora eu vou falar. Eu vou questionar. Eu vou colocar ali a minha opinião. Eu vou dar o meu... o meu ponto de vista. Eu vou ressignificar mesmo permanecendo numa situação. transmutação. Olha aí. Sete de ouros. Novamente, que já estava no fundo do deck de vocês. Aqui é sobre isso, Toro. Eu não vou nem pedir mais energias com o tarot, porque senão a leitura vai acabar ficando aí repetitiva. Mas, no mesmo recado que ele já foi dado para quem é, com certeza, até agora que você já entendeu. Vou tirar para você uma afirmação de transmutação e você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários se você quiser. Qual a afirmação para Toro, por favor, espiritualidade? Já veio aqui. A afirmação do serviço. Vou tirar mais uma, porque essa afirmação do serviço, ela também fala de outras energias. Mais uma, por favor. Não, vieram muitas, só mais uma. Toro, gratidão. E vem a afirmação da saúde para você também. Essa afirmação do serviço aqui, Toro, ela fala de você ajudar outras pessoas. Então, a afirmação é o seguinte, eu me sinto bem quando eu posso ajudar outras pessoas também. Então, esse caso aqui, dessa afirmação, ela fala o que para você? De repente, você é alguém que já passou por tudo que a gente falou aqui. Essa leitura, ela vem trazer para você uma confirmação. E você pode servir de inspiração para outras pessoas. Então, por exemplo, Leonardo, tudo que você falou já aconteceu, mas hoje em dia eu vejo isso acontecer na vida de alguém. E você, pela experiência que você teve, você pode aconselhar alguém. Se essa pessoa vai seguir ou não, o problema é dela. Aí é com ela. Mas a sua parte aqui, pelo que eu posso entender com essa afirmação, é você mostrar que é possível acontecer. Que essa pessoa, ela é capaz. Mostrar para ela, essa força aqui. Eu falo uma coisa aqui na leitura e isso é muito verídico. Nós que assistimos as leituras de Tarot e mesmo que não ressoe para a gente, nós temos o que? A missão de compartilhar com outra pessoa que a gente sabe que está passando algo lá na vida dela. Então hoje aqui não serviu para alguém que está aí. Mas ó, eu tenho aqui uma irmã de touro, uma cunhada, uma tia, uma sobrinha, vou encaminhar para essa pessoa. Pronto, você fez a sua parte, você comprei com a sua missão. Ah, Leonardo, mas a pessoa não vai seguir, não vai nem querer saber, ela nem conhece o Tarot. Aí é com ela. O seu dever, no sentido de missão, acaba ao compartilhar. Dali para lá é com a pessoa. Então não pegue também uma responsabilidade que ela não é sua. É o meu caso aqui. Eu passo que as cartas mostrem o que a espiritualidade traz de forma canalizada. Se você vai seguir ou não, aí é com você. A minha responsabilidade ela acaba aqui. A outra afirmação que é a afirmação da saúde, ela fala o seguinte, eu honro as minhas raízes físicas que asseguram a minha alma. Ou seja, você honra o seu templo, o seu corpo físico que é moradia da sua alma. Então, aqui pode estar falando inclusive para você dar uma olhadinha na sua saúde, tá? Em alguma questão principalmente de membros aí. Braços, pernas, coluna, ombros. Certo? Touro! Então é isso que eu tenho para vocês. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.